O procurador especial Robert Miller negou nesta quarta-feira que seu relatório sobre a interferência da Rússia na campanha eleitoral de 2016 isentasse Donald Trump de obstrução da justiça, mas disse que as políticas do Departamento de Justiça o impediram de acusar o presidente dos Estados Unidos. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, rebateu. Não havia nenhuma notícia real lá. Ele reiterou os pontos que ele já havia feito no relatório e nós concordamos com ele. Não houve conluio, não houve conspiração e consideramos este caso encerrado. Ele completou sua investigação, agora fechou seu escritório e é hora de todos seguirem em frente. Em sua primeira declaração depois de supervisionar a investigação por dois anos, Miller afirmou que depois de detalhar pelo menos dez possíveis atos de obstrução por parte de Trump, não foi possível garantir que o presidente não cometesse nenhum crime. é hora de ter que abrir. E aí Ex¹ E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL